Tell me what I did this time, why is it I was so... O Lobbitt por aqui e hoje tá fazendo um dia muito frio aqui em Porto Alegre. O dia da nossa gravação tá super frio. Então a Pri separou pra gente algumas peças pra deixar a nossa casa mais quentinha e mais aconchegante. E é isso que não falta aqui na Lobbitt, né? Vamos começar então por onde? Aqui tem umas peças maravilhosas, olha esse cantinho que luxo que ele dá. Esse puff aqui, gente, ele tá maravilhoso. Ele é todo peludinho, todo fofinho. Esse barulho que vocês estão ouvindo é o barulho do vento. Que não dá parte hoje. E essa aqui também eu acho que é uma peça que tem carinha de inverno pra deixar a casa aconchegante, né? Super aconchegante. Olha que graça, gente. Tem um veludinho com madeira, super charmoso. Não, isso aqui é um charme. É um charme. Vamos seguir? Vamos. Bom, o cheirinho bom dentro de casa no inverno também cai bem. Não tem erro. E esse cantinho aqui? Esse aqui tá muito lindo. Esse aparador em madeira também, super lindo. Isso aqui pra você colocar perto de uma lareira, eu acho que dá aquela inspiração, né? Com certeza. Aqui também a gente tem umas peças que são maravilhosas agora pra deixar a casa aconchegante. A gente recebeu várias peças em tricô que tem toda a composição puff, mantinha, almofada pra deixar a casa bem quentinha e aconchegante. Não, e isso sem falar, gente, na iluminação, que a Loft tem muita coisa bacana de iluminação. A gente sabe que a iluminação faz cenário, não é? Faz muita diferença. E a Loft também tem aquela louça, assim, ó, especial pro chazinho de inverno. Pra se esquentar. Pra aquela jantinha com vinhozinho, né? E todos os acessórios. Então, vale um passeio aqui nessa loja, porque pra mim, ó, ninguém bate a Loft. A Loft fica na Marilã, quase esquina, com a 24 de outubro. Super fácil de achar e também tem um espaço pra pequenos eventos, ó, maravilhosos.